E a gente vai conversar com o Alexandre aqui, agora que está ao vivo conosco. Peraí, a gente vai com o Alexandre. Oi, Alexandre, bom dia. Tudo bem? Consegue me ouvir bem? Bom dia. Sim, consigo. Bom dia. Alexandre, a gente mostrou agora há pouco, agora, uma reclamação de um telespectador de um buraco, que inclusive a Saneago já deu a nota resposta, de que está indo até amanhã para resolver esse problema. Vamos explicar para o telespectador, então, quando ele pode cobrar da Saneago que um buraco seja fechado. Sim, toda vez que vocês verem um buraco e esse buraco estiver em um formato bem regular, retangular, triangular, ou tiver um buraco que, quando você vê o prolongamento dele, ele está indo em direção a uma ligação de água, aí esse buraco é característico das nossas manutenções. Nós temos uma rede de água muito grande, que abastece toda a Goiânia, então, assim, é natural que aconteçam vazamentos, arrebentamentos de rede, então, a gente tem que proceder à manutenção, e aí, a gente precisa abrir o asfalto ou a calçada, né? Então, quando vocês virem um buraco nesse sentido, vocês podem entrar em contato com o nosso 0800, que está disponível, registrar o protocolo, que a gente pega, registra e encaminha a demanda o mais rápido possível. Antes, essa responsabilidade de fechar o buraco, antes era assim, né, Alexandre? Me corrija se eu estiver errada. A Seneago fazia a obra, e aí, depois, a Prefeitura ia lá e fechava. Se for um buraco aberto para uma obra da Seneago, então, sempre vai ser a Seneago quem vai fechar. Sim, o que acontece? Há um tempo atrás, assim, mais precisamente de julho desse ano, antes de julho desse ano, a CEINFRA é que tinha uma parceria, um convênio com a Seneago, então, assim, quando a gente fazia uma manutenção, eles já vinham procedendo esse reparo. Mas aí, com um novo contrato que a gente assinou com o município de Goiânia, o município de Goiânia solicitou para a Seneago que ela assumisse as manutenções que ela fizesse, que ela reparasse. Então, aí, a gente fez uma licitação e contratou uma empresa para fazer isso. Alexandre, o que a gente quer saber? Eu quero te fazer duas perguntas já para você me responder. Quando for, por exemplo, um cano que estoura, né, e às vezes tem ali, a gente vê, às vezes a gente chama, o nosso nome Motolink sempre mostra, quando o telespectador manda, aquela água ali, né, minando ali do asfalto, nesse caso, também é responsabilidade da Seneago. E, às vezes, a gente percebe que um buraco aberto, como aquele que o telespectador mostrou agora, ele demora muito tempo para ser fechado. Se a equipe da Seneago foi lá, resolveu o problema, por que que imediatamente esse buraco já não é fechado? Tá, você mostrou duas situações. A primeira situação, né, essa daí é outra situação, né, você vê que é um rasgo maior, que ele vai de fora a rua, né, então, esse aí, provavelmente, é uma extensão de rede, é uma obra. Já esse aí, esse buraco que está na tela agora, já é de uma manutenção, então, são duas situações diferentes. Nesse daí, que é um buraco de manutenção, né, a gente, a gente, a Seneago tem duas diretorias, a de operações, que cuida da manutenção, que repara esses buracos aí, que é o que a gente contratou a empresa para fazer, e tem a situação em que o rasgo, por exemplo, pega uma quadra inteira, então, aí já é uma extensão de rede, ou seja, já é uma obra para ampliar o sistema, e aí, a Seneago tem um outro departamento, que é o departamento de engenharia, que ele faz essa programação de extensão. Então, a própria empresa que se contratou para fazer a extensão, ela já procede o reparo desse grande corte de asfalto. O que o povo quer saber é, fez a obra, né, que a gente sabe que enquanto a obra está sendo realizada, não tem jeito de fechar. Concluiu a obra, quanto tempo para fechar esse buraco, para não ficar aquele negócio aberto lá por muito tempo? A gente tem 72 horas nas vias menos movimentadas e 48 horas para as vias de movimento mais intenso. Tá, qual que é o 0800 para as pessoas ligarem, fazerem a solicitação ou falar, ó, aqui tem um buraco que já tem muitos dias e não fecharam ainda? É 0800 646 0115. 115, 0800 646 0115. Alexandre, obrigada, viu, pelos esclarecimentos aqui para a gente. É muito importante a gente passar isso para a população, para as pessoas saberem de quem cobrar, né? A gente ajuda as pessoas desse jeito e até a própria Saneago também. Sim, só relembrando, porque a gente teve a pandemia, né, faltou insumos, então, teve um período que tanto a CEINFRA ficou sem um insumo para poder fazer o reparo e acumulou muitos buracos na cidade. E a gente está trabalhando para recuperar, né, fazendo uma força-tarefa para tentar correr atrás desse passivo. E aí, a população vendo que tem um que igual esse ficou muito tempo, pode nos avisar, pode entrar em contato com a agência reguladora, pode entrar em contato com a nossa ouvidoria. Enfim, todos os meios que vocês tiverem, pode entrar em contato que a gente vai correr atrás para poder solucionar, tá bom? Estamos à disposição de vocês. Obrigada, então, pela... Pelas informações... Obrigado a vocês. Obrigado.